Música Criança, poesia e música. Nesta mistura de pura sensibilidade, nasceu o projeto nas escolas municipais de Jaú. No trabalho do artista, os professores encontraram um estímulo para a alfabetização dos alunos. Neste encontro com arte, as crianças também viajam no passado. A aula aqui é sobre os 40 anos de Bossa Nova. E para ensinar, nada melhor quem viu, ouviu e participou do maior movimento da música popular brasileira. Empresário de profissão e boêmio de coração, o Sr. Luiz explica como era o mundo da Bossa Nova. Os instrumentos da Bossa Nova foram apenas, vamos dizer, eram os mesmos do passado. Mas foi, vamos dizer, foi empatizado mais o violão, a guitarra, a guitarra veio depois. Mas o violão, a flauta, o piano. Na prática, ele mostra o ritmo e a poesia de mestres como João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Desperta a curiosidade, desperta a alfabetização e desperta na criança também o sentido da arte. Eu acho que é importante nós trabalharmos arte e educação. Através da arte, a gente consegue fazer com que uma criança seja alfabetizada. A Bossa Nova era cantada no tempo antigo. Eu gostei muito da Bossa Nova, que nem devia ter mudado, porque antes era mais bonita a Bossa Nova. Boa tarde. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua vou chorar, mas cada volta tua há que apagar. O que era só... O que era só...